Olá, tudo bem? É o Benelmo Fernandes, engenheiro civil da engenharia Elbrano, mais uma vez com vocês aqui no canal das tintas. Hoje nós vamos trazer um assunto que fala de manutenção de pintura, ou de manutenção das tintas. Quando você realiza uma pintura, num certo período, você utiliza latex, esmaltes, venizes, tintas para piso, tintas para telhados, uma série de outros produtos. Qual o tempo de durabilidade dessas tintas? Qual é o período que eu preciso renovar a pintura da minha casa? O que acontece quando eu não faço a repintura? Quando eu resolvo ignorar e não fazer a repintura que seria obrigada? O que acontece? Quais são os agravantes? Na sequência eu vou responder tudo isso para você e vou trazer alguns exemplos de quando você não realiza essa pintura. Ok? Vem comigo? Quando você realiza uma pintura, o que seria interessante? Para todos nós, que ela pudesse durar 5, 10, 15, 20 anos, se você não precisasse gastar com mão de obra, gastar com as tintas. Mas isso nós, todos nós sabemos que não ocorre na prática. São duas as situações de repintura. Uma pintura interna e uma pintura externa. A pintura interna é muito diferente quando comparada à externa. Por quê? Você tem apenas o desgaste das pessoas, ao uso das pessoas. Agora, quando você tem a pintura externa, você está sujeito principalmente a quê? Sol, chuva e infiltração de água. E esta renovação vai ser muito mais importante externamente. Agora, o tempo de renovação vai ser maior ou menor dependendo de duas situações. A qualidade da mão de obra e a qualidade da tinta que você utilizar. Se você utilizar uma tinta da linha estanda, uma tinta intermediária, esse tempo vai ser menor. Se você utilizar uma tinta da linha preta, uma tinta com maior resistência, essa durabilidade vai ser muito maior. Geralmente, o tempo de manutenção de uma pintura externa principalmente é no intervalo de quatro a cinco anos, podendo estender um pouco mais. Apenas exclui, e isso eu deixo bem claro, essa manutenção de quatro a cinco anos não inclui os vernizes. Madeiras expostas no tempo, deck, pergolados, tabeiras, esquadrinhas, que estão sujeitas a sol e chuva, o tempo de renovação delas é de no máximo dois anos aplicando Sten, aplicando Verniz. Na sequência, eu vou trazer para vocês aqui também um exemplo de uma casa que um cliente ignorou esse tempo de renovação. Ele não quis fazer a repintura nesse intervalo de quatro a cinco anos. e você vai ver quais foram os agravantes, quais foram as consequências que eu sempre digo, que principalmente dói aqui no bolso, porque o tempo maior de exposição tem uma consequência muito maior lá na frente. Ok? Grande abraço, Thiago. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.